Olá amigos e amigas do meu canal, sejam bem-vindos novamente, estou aqui de volta para trazer para vocês o resultado parcial da Enquete Walk que já revela quem vai sair hoje do BBB22 no nono paredão. Por favor, deixe o like no vídeo, me ajude a bater uma meta de mil likes, inscreva-se no meu canal e ative as notificações. Laís, Douglas Silva e Eliezer estão na Berlinda e você é quem vai decidir quem fica e quem sai. Quem você quer eliminar da casa mais vigiada do Brasil? Deixe no comentário que eu vou dar um coraçãozinho para você, aproveite e me diga de qual cidade você assiste o reality show da Globo. Para sair do programa está em terceiro lugar Eliezer com 9,05%. Em segundo lugar aparece o Douglas Silva que já diminuiu a sua porcentagem, estando com 12,99% dos votos. E no primeiro lugar continua liderando Laís para ir embora hoje do BBB22 com 77,96% dos votos. Dessa forma quem realmente está fazendo as malas, na verdade já fez né, e agora já está indo embora daqui a pouquinho do reality show é Laís. Está com a maioria dos votos de rejeição. Deixe o like no vídeo, inscreva-se no meu canal e ative as notificações que mais tarde eu trago outra atualização dessa enquete. E vou atualizando de hora em hora até a hora da eliminação. Um grande abraço, te vejo no próximo vídeo. Até mais.